é Presidente pois não é tem aí na rede que vai ter um debate aí debate alternativo com o senhor o senhor fugiu para ir no debate? na hora do debate da Bandeirantes? é aguardem ai jura? você está com o celular escondido? eu não posso dizer onde eu estou ou como que eu vou fazer esse debate ah vai fala para mim fala só para mim Onkoto Onkoto não pode dizer Onkoto não pode dizer porque na verdade eu deixei o caminho para poder voltar lembra daquela colher? ah você não está fitness nesse grau eu fiz um túnel até o estúdio da Bande? quem sabe eu não apareço lá de surpresa é? nossa eu já vou chegar te procurando você vai lá? eu vou mas parece que a Manuela não vai estar lá então na verdade eu ainda estou preso num compromisso eu não sei se vou conseguir chegar por isso que eu vou no paralelo sabe o que eles falaram? que a Manuela vai estar só ela com a Haddad eu tenho um pouco de ciúme se você faz isso de propósito imagina Presidente jamais jamais faria o circo pegar fogo eu assim não querendo fazer fofoca mas já fazendo me falaram que a Manuela tem uma coisa assim meio esotérica né o senhor sabe comunista é assim todo comunista assim comunista acha que pobre é burro porque é crente mas eles podem ler tarô fazer mapa astral essas bobagens todas que eles não são burros entendeu? é chique é chique pra caramba é descolado é você dá seu dinheiro para a astróloga o pastor é trouxa não pode não mas vou te falar que Manuela está vidente é não sei quanto ela está cobrando eu consegui aqui uma consulta que ela fez quer ver? o que que ela disse? eu quero, claro ó, é o seguinte ela está com a previsão do que é que vai acontecer depois da eleição mas isso eu também sei não, eu quero saber uma coisa é primeiro ela é sua vice ou seu vice é o Haddad? que eu não estou mais entendendo nada vocês aguardem bom, vamos ver a previsão da Manuela juntos eu me dei conta hoje de manhã de forma muito feliz que das tarefas honrosas que me caberão no próximo ciclo uma delas é que eu vou morar no Palácio do Jaburu e hoje então, Haddad na vida real quem vai tirar o Temer do Jaburu sou eu porque a próxima moradora de lá serei eu eu acho que ela estava dando uma indiretinha para o Haddad olha, eu vou ter dor de cabeça viu eu acho não tem como colocar dois dormitórios para eles no Palácio do Jaburu? ou ou essa coisa de Trisal está indo mais longe do que a gente estava pensando é porque eu estou ousado, né? é isso pega bom, vamos para em frente né? vamos vamos lá vamos lá